Modo Conta, 30 minutos rolando E o mais um Entrou mais um, caraca, não tinha fechado o servidor já? Tá aqui colado, cara, ó Caraca, entrou no lugar errado, mané Não adianta nem eu ir, mané Não adianta nem eu ir, tá desesperado aqui só Só dá ruim Pronto, agora se bater de frente agora E tá vindo um voadão, mané Tá bem que eu vou te recebendo a bala, mané Te recebendo a bala, fi, tá maluco Você não quer malandro Agora sim Bora, bora, bora lá buscar aquele otário lá Que tentou, atentado contra a minha pessoa Olha lá, olha lá, mano Pegar lá aquele azul Que azul tá fazendo o que, cara? Que azul Fazendo o que que ele não vai em cima de ninguém Vem, bora Vem lá O vermelho e o azul tá longe Onde é que tá longe? O azul tá indo buscar helicóptero, cara Tenho certeza O azul tá longe O azul tá indo buscar helicóptero, cara Tá lá, seu otário Tá lá Babaca Agora ele vai escolher o outro Pra ele ficar cercando, mané O negócio é diferente Tá um lança-missil aqui Esses caras vinha de palhaçadinha em carrinho Deixa ele vir, mané Tá lá Tá lá, palhaço Segura aí Segura que é de graça Aí, talão Ha, 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 ha Cabo que é um carro grande 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 . 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 Sendo que eu sou um atalho, né? Mete a cara aí, irmão! Ah! Tua estratégia eu já sei já, mané! Sai, mané! Vou fazer o seguinte, vou fazer a vontade dele. Ele quer conhecer Jesus, né? Aqui em cima. Na frente eu botava aqui, ó! Uhum! Azul, tamanho de azul! O vermelho tá do meu lado, mano! Vou pegar o vermelho então! Aê, seu otário! É o Mack, Malu! Tá lá, ó! Dominando a área! Sai, meu irmão! Tá lá! Pega o vermelho! Vou catar logo o vermelho, logo, mané! Dominando, mané! É assim que domina! É assim que domina! Vou ensinar pra ele como é que domina a área! Tá lá, matei de carro, mané! Olha lá, ó! É, mané! Não dá pra você não, maluco! Hoje eu tô bom! Hoje eu tô bom, mané! Tá lá, ó! Tá vindo voado, olha lá! Vindo voado! Que otário, cara Que otário, maluco Vem, mané, me atropelar, seu babaca Tá, mané Tá pra tu não, filho Já era Tá pra tu não, mané Tony Montana, maluco Tá pra tu não, mané Bora Tá lá, maluco Aterrorizando o menino Não me engano nenhuma vez até agora Filhão, vocês vão ficar no macete E só lamento pra vocês Vou dar uma vasculada nessa parte de baixo aqui Como é que funciona esse bagulho aqui Olha lá, o menininho tá ali, ó O menininho tá ali, mano Não adianta, pode vir de blindado Do que você quiser vir Ó, tá eu e você aqui Tá lá, mané Apaguei o menininho, mané Paguei o menino, mané Hoje tá fácil, mané Hoje tá fácil, mané Pode vir de carro blindado Que você quiser vir, meu irmão Chama o Batman Chama o Batman pra te ajudar, filho Tá lá, meu irmão Tá lá, meu irmão Ó Ah, mané, não dá pra tu não, mané Tá pra tu não, mané Enquanto a vez tu tentado Tu vai cair, maluco É, mané Sai da tela, filho Tomei essa tela aqui É minha Escrevi meu nome nessa calçada Da fama aqui, maluco Tá lá, mané A zero, mané Matei ele umas sete vezes A zero, maluco Vem de carro Vem de carro Vem Eu vou deixar tu pegar o helicóptero Vai lá, pega o helicóptero lá Vai Pode deixar Vai lá Eu não vou te incomodar Ó, vai vir de novo É teimoso Vim de novo Tô de colete Pai bola Ó, vou quebrar de sniper O que ele tá vindo aí, ó Ó, ele tá fugindo Olha ele lá Fazendo merda Olha ele fazendo merda lá Ele vai fazer merda aqui, mané Sei que ele tá ali, ó Ó, ele acha que eu não vi ele, ó Aí lá, ó Quebrei, mané Tá lá Pode vir do jeito que tu quiser, mané Vem de blindado no peito, mané Tá lá, mané Tá lá, ó O que eu faço com a criança Agora tu vai correr atrás do prejuízo, irmão Vou passear na cidade Vou conhecer Fazer um tour Fazer um tourzinho na cidade Bonito Pode ter que correr atrás do teu prejuízo, mano Fazer só tour agora Fazer um tour Pegar munição Entendeu? Se me der vontade Se me der vontade de pegar você Eu vou atrás de você Se não der Se não der vontade Eu não vou Fico Tô de carro Bonitão Carro bonito Dinheiro no bolso Entendeu? Tudo ao meu favor Entendeu? Veio de sniper Veio de um montão de coisa Aqui, ó Hoje é dia de coleta Ó Hoje é dia de coleta Filho, ó Só coletando Bonitinho Tá de carro Vou fazer uma perseguição de carro Bora Aí, ó O que você quer de mim? O que você quer de mim? O que é isso, José? Desse jeito você fere meus sentimentos, parceiro? Assim? Morreu de cabine, mané. Vambora! Vem, filhão, vem! Vou deixar meu carrinho aqui, bonitinho. Tô esperando. Tô esperando, filho. Caraca, peraí, que feio. Caraca, peraí, que feio. Caraca, peraí, que feio. Caraca, peraí, que feio. Senhor, você magoa meus sentimentos. Que isso, meu irmão? Esse jeito eu vou ficar me sentindo. Ele tá ali, ó Acho que eu vou atrás dele Ah, tá bom Vem, vem você Me procurar não pra tu ver Vem você me procurar não Pra tu ver se tu vai me achar Caraca, já matei esse maluco Dez vezes a zero, mané Que isso, meu recorde Entendeu? A zero é meu recorde Tem que ser sincero Que isso, mané Ele tá vindo aqui, ó Ele aqui, ó Que bobinho, ó o bobinho aqui Pensa que é malandro aqui, ó Vai aparecer aqui, ó Aí lá, ó Ó Foge, coelho Ui, que isso Foge, aqui, deixou de carro Valeu, deixou um carrinho pra mim Obrigado Obrigado Tá aí maneiro, hein Que isso, coelho Que isso, coelhinho Assim você me deixa orgulhoso, mano Que isso, neném Ganhei, tá lá, ó Ó lá, ó 11 a 0 Inscreve no canal Eu acompanho Nossas brincadeiras aí Valeu, pessoal Valeu, pessoal Alá, velho Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau